Meu casamento não passa de um acordo entre reinos, uma mera formalidade. Pois esta mera formalidade está a cruzar os mares até o encontro. Senhorita Noemi, eu agradeço muito os favores que prestastes a meu filho, mas estás dispensado. Vossa Majestade não poderia ser tão grosseiro com a senhorita. Pois posso ser, porque sou o rei. Assim é, vamos. Pedro, vou viver cá. Pedro, vou viver. Pedro, vou viver.